Todos nós sabemos o quão maléfico pode ser um comportamento impulsivo. O que é um comportamento impulsivo, um ato impulsivo? É aquele em que a gente não mede as consequências prejudiciais daquele comportamento. É quando a gente age de uma maneira sem pensar e principalmente movido por um descontrole emocional ou um descontrole instintivo. Porém, existe um extremo oposto que eu acho importante a gente pensar que é a ausência, a ausência de iniciativas, atividade, resolutividade que é aquela pessoa que, ao contrário do impulsivo, que ele não pensa antes de agir tem o outro lado da pessoa que ela pensa demais ela mede excessivamente as consequências ela tem um instinto ou uma tendência de super proteção de si mesma de autopreservação e ela acaba não agindo, não fazendo nada. Então, de um lado, a pessoa que age sem pensar e do outro, aquela pessoa que pensa demais e não age. Então, a partir desse raciocínio, desses dois extremos a gente pode pensar no seguinte existe um tipo de impulso diferente dessa impulsividade irresponsável que eu falei no início existe um tipo de impulso que ele é saudável que ele é recomendável, que ele é necessário em alguns contextos às vezes a pessoa, ela já conjecturou todas as possibilidades de um ato, de um empreendimento positivo, algo saudável porém, ela não tem um impulso de ação nesse sentido, o impulso, ele se torna necessário e ele é positivo, ele é recomendável é uma força que vai mover você no sentido de algo que é para o seu crescimento então, veja bem, às vezes o que é inconsequente no impulso patológico, digamos assim é diferente do que é inconsequente no impulso saudável no impulso patológico, na impulsividade o que você é inconsequente? você é inconsequente às vezes com a sua saúde é inconsequente às vezes com a saúde do outro você vai fazer algo que é uma atitude um ato que ele é destrutivo já no impulso positivo não, você vai tomar um impulso que embora ele possa trazer um estresse um estressamento o saldo dele é positivo vai trazer algum prejuízo alguma perda mas são perdas secundárias são perdas que se você for analisar com profundidade o ganho vai ser muito maior do que aquela perda e você não vai estar prejudicando ninguém você não vai estar agindo com um impulso movido por um descontrole emocional ou por uma imprevisibilidade das consequências e sim porque você precisa da atitude você precisa da iniciativa no tratamento dos transtornos mentais principalmente no caso da depressão muitas vezes a gente recomenda certos certas providências é recomendável certas estratégias que elas envolvem a ação da pessoa que ela não está afim de agir essa pessoa não está afim de agir então por exemplo a gente recomenda poxa próximo da sua casa tem uma praça um local agradável para você poder fazer uma caminhada aí as vezes a pessoa diz assim não mas eu não tenho vontade de caminhar nessas horas entra um impulso coloca o tênis e vai coloca uma roupa confortável coloca o tênis e vai há um impulso uma proatividade em que tu não vai pensar muito porque se a pessoa ficar pensando muito começa a vir ah, mas eu não vou porque de repente ah, o tempo não está tão bom ah, mas o meu tênis aquele tênis bom que eu tenho para caminhar não está limpo ah, porque a roupa se tu deixar muito tempo você o teu próprio cérebro começa a te sabotar então isso é muito comum no caso de pessoas com depressão ou até pessoas com fobia social acontece isso então ela começa a pensar muito ela começa a caminhar por um viés de racionalização e de auto-sabotagem de encontrar motivos obstáculos razões para não fazer aquilo faltou um impulso positivo faltou um impulso saudável de vai fazer ela já está cansada de saber que ela precisa daquilo que aquilo é saudável para ela que aquilo vai fazer bem para ela mas como ela não está com energia vigor motivação para fazer ela não faz então nesses casos que é o que eu estou querendo dizer me referir ao impulso positivo então faça uma avaliação na sua vida quantos empreendimentos saudáveis, positivos, enriquecedores você já não estabeleceu já não planejou para a tua vida já não pensou e deixou de fazer por falta daquele auto-impulso aquele empurrão inicial mas que não é o outro que está te dando é você mesmo você mesmo está provocando um empurrão nesse sentido aquela expressão dar um tiro no próprio pé para eu fazer eu pular para eu fazer eu me movimentar porque a gente tem que lembrar que vida é um movimento movimento em harmonia movimento intelectual movimento emocional ou afetivo e movimento comportamental ou físico a gente tem que se lembrar sempre disso então o movimento e o movimento muitas vezes quando ele não flui ele não surge ao natural ele precisa de um empurrão ou um impulso nesse caso um auto-impulso positivo pense sobre isso avalie aí no seu caso se tem lógica isso se tem utilidade qualquer questão deixe nos comentários e a gente vai conversando muito obrigado e até o próximo vídeo a gente vai conversando